O que é o que é? Por nós! O que você está fazendo? Eu vou falar sobre isso. Você está falando? Então, por favor, você está falando sobre isso. Você está falando sobre isso. Quarante-se e a gente está falando sobre isso. Você está fazendo isso. Olha, eu estou aqui agora. Então, o que você já ouviu... Eu não vou dizer que ele foi ouvido. Eu estava em talks. As coisas estão quase fechando. Mas, as coisas estão acontecendo, eu não sou em Big Boss. Eu vou falar sobre isso, mas eu gostaria de dizer ao público que eu vou falar algo mais legal, algo melhor. Eu quero que vocês estão com vocês, vocês estão com certeza. Eu vou te dizer que vocês vão ter um pouco de acção. Quarante-se? Eu não queria dizer que eu não estava Quarante-se ou não. Eu não iria para essa parte. Mas, eu definitivamente... Eu estava em uma boa hora. Como eu disse, eu não estava indo para casa e tudo isso aconteceu, por isso que eu estou aqui e não estou aqui e não estou aqui, então eu não posso falar mais sobre isso, eu não posso falar mais sobre isso. Qual é o que você quer fazer em Baharani? Eu definitivamente, eu não vejo live feeds, mas eu tento seguir os episódios, e eu acho que quando meus amigos me lembram, então eu vejo live feeds também no Twitter. Então eu estou muito conectado com os vídeos também, quando eu me lembro. Agora eu tenho umar, Capitnc e Vip, e o que você quer fazer em Baharani? Eu acho que eles são lindos, eu acho que eles são lindos. Eu estava meio chato quando eu estava em casa, mas o que eu vejo promos que eu vejo, agora há algumas promos que eu vejo em Baharani. Mas isso acontece quando você está lindos. Então eu acho que todos são lindos muito lindos. porque eu me apoio todos. E eu espero Tejrin, o que você quer fazer em Baharani? Ok, o que você quer fazer em Vishal? Porque eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro. Eu me lembro que eu falo com meus sentimentos, eu não me lembro que eu não me lembro. O que eles jogam com a sua mente, eu não acredito nisso, então... Você disse que ele estava falando sobre a sua mente? Sim, sim, sim. Exatamente, eu estava falando sobre essas coisas, porque... Eu não sei o que acontece lá, porque... Edian, é um show em que você está mostrando a sua personalidade e a sua mente, então eu me parece que eu digo que não pense mais sobre a game, mas não pense mais sobre a sua mente, mas também pense que vocês se sentem a sua mente, e que vocês se sentem a sua mente, porque... O que é isso? Quando eles chegaram, eles não estão vendo que vocês estão jogando a game, mas eles falam que isso era uma personalidade, era uma pessoa que era uma pessoa que era muito ruim, porque eles não eram tão mal, então eu espero que eles possam saber uma coisa. Quem você está a sua mente? Eu estou a suportar a sua vida, eu estou a suportar a sua vida, eu estou a suportar a sua vida, eu também estou a suportar a sua vida, mas, antes de sair da minha vida, eu estou a suportar a sua vida, e eu estou a suportar a sua vida, então eu estou a suportar uma pessoa que me deixei. Mas, eles estão a sua vida, mas, eu estou a suportar uma coisa que eu gostei de estar até agora, que eu estou entrando muito, eu me entendi bem, eu estou em um estado tão confuso de que isso está ficando, porque eu estava muito perto de Jai, e eu te disse, que eu gostaria de ir mesmo, que eu vou te contar com você uma pessoa, mas eu não sei, eu não sei, eu não tenho reciprocado com a mesma energia então eu não vou dizer que eu não apoio ou não quero que ele venha mas meus sentimentos, eu vou ser honesto, eu estou sempre me sentindo mas claro que eu estou me sentindo em meu coração, eu estou me sentindo e as outras coisas que eu já te conto, eles vão ficar sempre mais rápida eu também tenho alguma coisa que eu não me senti, mas é diferente meus sentimentos com ela são diferentes, porque eu acredito que Kishma, isso acontece mas quando ela vem, eu vou sort it out com ela mas eu estou me sentindo, mas eu estou me sentindo e eu espero que ela esteja no top eu pensei que agora você não tem contato com a mesma coisa? não, eu não contato com a mesma coisa, eu não contato com a mesma coisa eu não contato com a mesma coisa, mas eu não contato com a mesma coisa mas eu não contato com a mesma coisa e eu não contato com a mesma coisa não contato com a mesma coisa, mas ela é uma unha e ela é uma uma mulher melhor e a gente tem que preocupada com ela também também importantes com ela e com a mesma coisa e por que depois a próxima luta O que é isso? O que é isso?